Naquela noite de festa Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Casamos, o tempo passou Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor Ia sempre florescendo Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Naquela noite de festa Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Casamos, o tempo passou Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor Ia sempre florescendo Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração A grata recordação A grata recordação A grata recordação Legenda Adriana Zanotto